Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula e agora a resolução 242 de 2007. Professor, qual é o comando dessa resolução? É muito simples, é permitido o uso daquelas imagens cartográficas de GPS para orientação? Claro que é, ela é, por quê? Porque a resolução 242, ela permitiu, e aqui nós iremos ver alguns detalhes. Professor, esse GPS é aquele que já vem de fábrica do veículo, no painel do veículo? Sim. Professor, posso ter um GPS fixado no para-brisa do veículo? Isso nós veremos no decorrer dessa resolução. Então, vem comigo, vamos lá. Dispõe sobre a instalação e utilização de equipamentos geradores de imagem nos veículos automotores, ou geradores de imagem. Então, gerador dentro do veículo automotor. Primeiro, vamos lá. Fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento, destinado a orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo, ok, funcionamento do veículo, né? E a sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra e para auxiliar de indicação de trajetos, né? Essa indicação de trajetos aqui, né? É o que? O famoso GPS, né? Além do GPS, nós temos o que? Dentro do veículo, a imagem de quê? Imagem para situação aí de que é orientar o veículo quanto ao funcionamento do veículo, né? Esse funcionamento do veículo, ele está lá no painel, né? Nós temos lá no painel, lá na televisãozinha, lá do seu veículo de fábrica, né? Então, ele diz o que? O status do veículo, né? Visualização interna e externa. Externa do sistema de auxílio de manobra, né? Esse aqui, ó, o exemplo aqui, ó, câmera de ré, entra aqui também. E para auxiliar a indicação de trajetos, GPS, ou orientar sobre as condições da via por intermédio de mapas, imagens e símbolos, né? Então, nós temos aí esse dispositivo, né? Esse dispositivo é chamado também de, o quê? Dispositivo de multimídia, né? Dispositivo de multimídia, fundamental. Eu, pessoalmente, né? Eu não compro mais veículo que não tem sistema de multimídia com essas informações, porque facilita muito aí a vida do condutor, né? Ok, bacana. Nós já sabemos o que nós iremos estudar agora. Vamos ao artigo segundo, né? Os equipamentos que tratam o artigo anterior poderão ser previstos pelo fabricante do veículo ou utilizados como acessório de caráter provisório. Então, você pode ter, né? Um GPS, né? Um GPS... Então, vamos lá. Primeiro, pode ser o quê? Previsto pelo fabricante do veículo. Então, ele pode vir de fábrica, né? Já incluindo lá, incluso no seu painel, né? Segundo, né? Professor provisório. Isso acontece muito quando tem um GPS, né? Você tem já um GPS. Acho que tem até um aqui. Parei só um minutinho. Eu tenho um GPS aqui. Quando a gente faz alguma viagem fora, eu vou alugar um carro, eu tenho um GPS. Aham! Olha o cara aqui, ó. Eu tenho o meu GPS. Então, esse aqui, esse GPS aqui, ele é o quê? É o acessório de caráter provisório, né? É esse cara aqui. Você pode, ó, fixar ele no painel, né? No painel. Temos aqui, ó, a folhinha, esse cara aqui, né? Aí, ó. Esse aqui é um GPSzinho, né? Garmin. Digo pra vocês que esse cara aqui é muito bom, tá? Garmin é muito bom. Pode comprar esse cara aqui, eu recomendo, né? Esse carinha aqui que eu já usei muito ele, né? Já usei bastante ele, né? Rapaz, achei que tem um carregador de celular aqui, ó. Olha aí. Carregador de celular perdido aqui. Depois eu vou deixar ele do lado aqui, eu vou fechar a caixinha dele, certo? Então, é esse cara aqui. Então, ele pode ser, tá? Ele pode ser de fábrica ou um acessório provisório, né? Parágrafo primeiro, vem comigo. Considera-se como instalação do equipamento qualquer meio de fixação permanente ou provisório no interior do habitáculo do veículo. Os equipamentos de instalação provisória devem ser fixados no para-brisa. Olha aí. Então, você pode fixar esse cara no para-brisa ou no painel do dianteiro, painel do dianteiro, quando o veículo estiver em circulação. Você pode ficar no painel ou pode ficar no para-brisa, né? Então, isso aí não está desrespeitando nenhuma regra de trânsito. Professor, eu posso usar isso aqui para aproveitar o cara para fins de entretenimento, né? Puxa, o Santos está jogando, professor. Então, eu posso colocar ali esse dispositivo como entretenimento? E aí? Pode, mas atenção, né? Pode. Para quem? Regra geral, para quem está no banco de trás. Regra geral, para os passageiros, né? Professor, e lá na frente? Pode. Mas, você tem que atender aqui o inciso 1. Ligou o veículo, andou. Ele não é mais um veículo de entretenimento para o motorista, para o condutor. Por quê? Porque pode tirar o foco e a atenção dele. Fica proibida, de novo, fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, né? Gerar imagens para fins de entretenimento. Salvo ser, primeiro, instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que torne inoperante ou comute para a função de informação, de auxílio, a orientação do condutor, independentemente da vontade do condutor e ou dos passageiros quando o veículo estiver em movimento. Então, ele sai dali, ele vai comutar para o quê? Para os fins lá de traficabilidade, né? Dois, instalados de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens, né? Isso aqui é um instrumento importante aí para o entretenimento das crianças, né? Vamos lá, finalizando essa aula curta aí. Parágrafo 4º, artigo 4º, né? O descumprimento do disposto dessa resolução constitui infração de trânsito previsto no 230-12, ou seja, natureza grave, né? Fica revogada a resolução 190 e ela entra na data da sua vigor, Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN daquela situação, né? Seja forte o suficiente para abrir mão do que não serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Profundo, né? Seja forte o suficiente para abrir mão do que não serve mais. Então, você tem que desprender aquilo que não serve mais. E paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Então, aquilo que você merece, tenha paciência que vai bater na sua porta. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.